Gravando, boa tarde a todos e todas. Nós temos a honra hoje, né, que é o projeto Cantos das Cidades, né, aldeias sonoras e translocalidades, coordenado pelo LABEET, Laboratório de Estudos Etenomos Ecológicos, e o Psico e Música, núcleo de pesquisa sobre psicanálise, conflitos e música. Então, hoje nós temos a honra, né, de ouvir a palestra, a conferência da professora e pesquisadora Wanda de Sá, da Universidade de Évora, o projeto PASEV, Patrimonialização da Paisagem Sonora de Évora, estudos de caso sobre o cosmopolitismo no século XIX. Então, eu vou apresentar para vocês, né, a Wanda, tá, a Wanda de Sá, onde ela é doutora em musicologia da Universidade de Évora e mestrada em ciências musicais. Docente do Departamento de Música da Universidade de Évora, domínios de investigação, música instrumental no período, no período final do antigo regime e atividade musical na cidade de Évora, com várias publicações. Investigadora responsável do projeto de investigação Estudos de Música Instrumental, 1755-1840, de 2010 até 2013, membro do projeto de investigação Orfeus, a música no convento de São Bento de Castriz, 2014-2015, diretora do Museu da Música Portuguesa, Casa Verdades Faria, 2010-2011, atualmente investigadora responsável do projeto PASEV, Patrimonialização da Paisagem Sonora em Évora, 1540-1910. Destacam-se as publicações Paisagens Sonoras Urbanas, História, Memória e Patrimônio e Colaboração em Ouvir e Escrever Paisagens Sonoras. Então, a gente tem a honra de ouvir hoje a professora e pesquisadora Wanda de Sá. E para fazer os comentários, nós temos o pesquisador e o professor João Fernandes. E aí, Paulo, você apresenta aí o João para a gente também, e em seguida a gente tem já o início da fala da professora Wanda. João Fernandes é musicólogo, compositor também, pesquisador associado ao grupo de estudos Muse e Dance da Paris 8, Universidade de Paris 8, onde ele obteve também um doutorado lá, e também é membro colaborador do Instituto de Recherche de Música, The Monde de Música, dos Mundos de Música, de Paris. Vai estar conosco aqui para colocar algumas questões e discutir sobre o tema da proposta da professora Wanda de Sá. Então, a gente tem a honra agora, nesse momento, de ouvir a professora Wanda. Fique à vontade, professora, você tem em torno de 40, 50 minutos para emitir os seus argumentos, suas discussões, e muito obrigada pelo aceite, tá? Seja muito bem-vinda. Ok. Muito obrigada pela apresentação, pelo convite, parabéns pela iniciativa, pronto, estamos a aproveitar todos os danos colaterais desta doença que nos tem assolado a todos, mas estamos a aproveitar bem, pelo menos conseguimos estar em contacto por várias partes do mundo. Eu agora vou, então, tentar partilhar um ecrã e espero não me atrapalhar. Eu agradecia que me dissessem quando funcionar a partilha, porque eu agora deixei de ter a visualização, não é? Facial vossa. Conseguem dizer-me que está a funcionar? Está sendo transmitido o PowerPoint, sim, professora. Então? Se você quiser aumentar, é só clicar lá na ampulheta, tá? Eu já cliquei, mas ele não está... Se calhar lá, pronto, agora sim, não é? Ok. Bom, então, eu queria aqui dividir a minha comunicação com vocês em vários pontos. Num primeiro momento, queria apresentar o projeto PazEV, portanto, a patrimonialização da paisagem sonora de Évora. Depois, explicava alguns outros projetos que nos inspiraram. E depois, então, é que passava para os estudos de caso, que é a área, o domínio em que eu estou a trabalhar no projeto, que é alargado e tem uma equipa alargada e eu vou depois explicar isso melhor. Portanto, esta noção de paisagem sonora, Soundscape, ela remonta a 1970, quando Raymond Sheffer sintetizou e trabalhou num projeto seu, World Soundscape Project. Só um momento, Wanda, tem alguém aqui no chat, né, comentando que não está aparecendo o PowerPoint inteiro, né? Tenta clicar lá na ampulheta de novo para ver o que acontece. Peraí, deixa eu tentar. Vou voltar na... E agora? Não, eu vou remover aqui e vou inserir novamente, tá? Peraí, só... Pronto. Vai acontecer a mesma coisa. Clica lá na ampulheta, peraí. Vou clicar outra vez na ampulheta. É, não está... Aparece o quê? A metade? Não, ele está partido, está cortado, né, assim, se diminuiu o tamanho da letra, não sei. Não, alguém está dizendo, para mim está normal. Então, é... Coloca a imagem um pouquinho menor, assim, para ela aparecer. Vou pôr menor, hein? E agora vou outra vez... Vou pôr ainda menor. Ok. Talvez assim ajude, vejam lá. E agora? Ok, ok. Agora foi? Foi. Então vou... Posso continuar, não é? Sim. Ok. Pronto. E então, esta ideia do chefe é muito fértil, porque permite nós assumirmos a importância do som que nos rodeia. Pronto. E vai então permitir um longo caminho de reflexões e trabalhos, numa ideia que era original, que era arquivar os sons do mundo. Nós vamos aproveitar esta noção de paisagem sonora para a musicologia, e ela vai passar a possibilitar que nós tenhamos uma compreensão da atividade musical a partir de uma perspectiva de contexto muito abrangente, e que vai permitir reconstruir circuitos, mapear a presença da música e dos músicos, entendendo a música como uma atividade social, política, cultural, e deixamos de nos centrar num compositor, numa obra importante. E, portanto, temos uma leitura de uma urbanidade, que é o nosso caso, que abarca toda uma série de instituições, de rua, fontes, estações de comboio, portanto, toda uma compreensão diferente. Este modelo de trabalho, que nós usamos aqui no PazEV, ele tem vindo a ser desenvolvido em cidades próximas da Andaluzia, nomeadamente Sevilha e Granada, com o investigador Juan Ruiz Jiménez, que faz parte também da nossa equipa como consultor, e também é o consultor de um outro projeto que está em fase de arranque em Barcelona, com a Tess Knighton, que também faz parte da nossa equipa, e basicamente o modelo de trabalho é este, portanto, nós fazemos investigação e levantamos uma série de eventos sonoros, e depois eles vão alimentar uma plataforma digital. Estas plataformas digitais, que depois são também aplicadas em telemóvel, portanto, em smartphone, para que a pessoa esteja in loco no espaço e possa através do smartphone viver e ter a informação necessária, vai depois fazer parte de um outro projeto mais abrangente europeu, que é o das cidades interconectadas, pronto, onde nós estamos a querer colocar Évora. Então, este projeto, agora, em termos das tarefas que nós estamos a fazer, o horizonte cronológico dele vai entre 1540 e 1910, portanto, é um horizonte largo, e nós vamos, então, tentar levantar uma série de eventos para a valorização patrimonial de várias ordens, e por isso a nossa equipa é larga, e tem pessoas nas áreas da música, da musicologia, da história, da organologia, da pedagogia, da educação, e necessariamente engenheiros de software. E tudo isto permite, pronto, reuniões pluridisciplinares, complexas, até para chegarmos às vezes a conseguir entendermos sobre o que é que consideramos importante de trabalhar, mas agora já vamos em fase de cruzeiro, e, portanto, depois as pessoas distribuem as suas tarefas e as suas áreas focadas, não é? Em que se vão focar. A plataforma, depois de instalada, vai também permitir uma interação com o usuário, na medida em que ele, o usuário, pode também propor e submeter fotografias, eventos, gravações, que entenda que depois os administradores fazem a gestão daqueles que são válidos ou não. E, portanto, isso penso eu que vai também contribuir para uma dinamização importante. Para além disso, estamos também a criar videojogos para a comunidade infanto-juvenil, que muitas vezes tem acompanhamento escolar, e esses videojogos, portanto, alguns passam-se na rua, por exemplo, estamos a fazer um à volta das fontes, temos um outro para dentro do museu de Evra, que tem lá uma série de objetos, de quadros, de iconografia relacionada com a música, e também um outro para o Colégio do Espírito Santo, que tem um grande património de azulejaria, portanto, de azulejos com aspectos que são relativos à música. Pronto, isto são algumas das notícias de algumas das nossas atividades, agora já fechámos uma chamada de comunicações deste encontro, já vamos então no terceiro, que vai agora acontecer em novembro de 2021. E então vou, em termos de contexto, dar-vos a nota de que a investigação, e não é por acaso que nós estamos a debruçar-nos em Evra, é porque Evra tem, de facto, um património muito relevante a vários níveis. E, portanto, já há alguns anos que Evra é reconhecida como um importante centro musical e que, até ao final do Antigo Regime, se viu dominada pelas instituições religiosas, seculares e monásticas, conventuais, dentro de muros e fora de muros. Portanto, essa linha preta que vocês aí veem é a muralha que está à volta da cidade. Esta distribuição de instituições tem um núcleo central, que circunda a Praça Central, que é a Praça do Giraldo. E este núcleo englobava a Sé, com a Capela e o Colégio dos Moços do Coro, envolvia também a Igreja Corugiada de Santo Antão, a Igreja de São Tiago e os conventos, para além de outras instituições, como o Colégio Jesuíta do Espírito Santo, que é a instituição que eu falava há pouco. A Malha Urbana acolhia ainda, no decorrer do século XVIII, há alguns claustros novos, como o Convento de São José da Esperança, que ficou conhecido como o Convento Novo, e o que nós verificamos é que o investimento cultural destas instituições vai refletir-se no património. Sejam os órgãos, os livros de couro, os cadeirais, a iconografia, e necessariamente isso persiste na cidade e nós estamos a estudá-lo. É óbvio que alguns desses espaços que vocês aí veem estão hoje definitivamente desaparecidos, dada a evolução da Malha Urbana, como é o caso dos conventos dominicanos do Paraíso e de Santa Catarina. E alguns outros estão profundamente alterados. Fora da Muralha da Cidade, temos ainda o Mosteiro de São Bento de Castres, os conventos do Espinheiro, Cartucha, de Santo António da Piedade, além do Jesus do Bom Valverde. A música nos conventos em Portugal não tem sido muito estudada, a não ser que sejam centros muito importantes como Lisboa, Coimbra, mas pronto, quando são estes pequenos conventos, é um tipo de estudo que está ainda em fase de arranque e é importante porque obviamente que os conventos faziam parte de redes culturais muito extensas, muito complexas, muito dinâmicas, que permitiam a circulação de músicos, reportórios e de produtos culturais. Este é um exemplo de um painel que estava no convento de São Bento de Castres e que está agora no Museu de Évora e que é apenas um exemplo relevante para nós, dado o facto de termos estes anjos músicos, que nos provam que existia música instrumental. Pronto, este é que era o ponto para nós, era a existência de música instrumental. Agora, vou passar para a questão do século XIX, ou seja, vou dar um salto deste património urbano religioso para um outro tipo de património e de instituições no século XIX, e não podemos perder de vista que em 1834 temos a Revolução Liberal em Portugal, que vai ter como ordem definitiva o encerramento dos conventos, o que é complicado para uma cidade como Évora com esta presença de conventos que vocês viram, conventos e mosteiros, femininos e masculinos, esta ordem tinha o seguinte regulamentação. Portanto, os conventos masculinos foram imediatamente encerrados, os conventos femininos só eram encerrados após a morte da última monja, Freira, que é o caso de convento de São Bento de Castres, que vai ficar em funcionamento até 1890, que é quando vai então morrer a última monja. Também temos alguns testemunhos que esse encerramento de não entrarem noviças muitas vezes não era escrupulosamente cumprido. Portanto, alguns deles persistem na sua atividade. E, portanto, o encerramento dos conventos vai fazer com que, a par de outras dinâmicas, vai fazer com que se comece a alimentar uma ideia de que as cidades do interior de Portugal, como é o caso de Évora, vão entrar num sistemático declínio cultural... Professora, só desculpa interrompê-la. É porque as pessoas estão comentando que o slide não está acompanhando sua fala. Então, está tendo algum probleminha em relação ao slide, entendeu? Que não está combinando a sua fala com a apresentação da lâmina, do slide. Agora não tem o século XIX? Não, não. E não está aparecendo a tela inteira. Está bem pequeno. Enfim. Mas, então, o que estão a ver? Ele está dizendo que não dá para ter o slide, não dá para ver, não estava acompanhando a fala, não é? Sim, mas que slide é que está a ver, Daniela, agora? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui os comentários. Comentem aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Alguém está falando. A senhora está no seis? Eu estou no cinco. No cinco, né? Está. Pronto. Porque estava aparecendo o três. Então, quer dizer que nem apareceu o quatro. Isso, isso, não está aparecendo, isso. E agora, o quatro? Você pode arrastar o seu PowerPoint? Arrastar para ele ficar bem centralizado? Eu vou agora aumentá-lo de novo. Não. Deixa eu ver aqui uma maneira. E agora, está a andar, não? Não, não. Deixa eu ver aqui. Tente retirá-lo. Eu vou remover aqui da tela. Tente retirá-lo e inseri-lo novamente. Deixa eu ver aqui. Aí, tenta... Deixa eu ver aqui. Você pode mandar para mim por e-mail? Eu abro aqui rapidinho. Eu vou... Eu vou enviar... Eu vou enviar... Pronto. Ele pode ser pesado. É o meu problema. É que ele... Eu vou enviar, então. Isso, isso. Que aí eu fico manuseando ele aqui, tá? Que aí vai aparecer melhor para todo mundo. E aí, eu vou... Eu vou... Vamos lá. Ele vai ser enviado como um link? Está. Mas está... Está lento, que ele é pesado. É porque as pessoas estavam... Estou a perceber. Sem conseguir ver bem, não fica confortável. Claro. Mandou, por exemplo, o link? Ah, mandou. Está. É que eu não vejo os vossos comentários quando estou com o PowerPoint. Não estou só com... Uhum. 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 É que eu não vejo os vossos comentários. Estou aguardando aqui baixar rapidinho. Está abrindo aqui rapidinho. Está abrindo aqui rapidinho. Ah, agora vai. Vamos lá. Eu te digo. Olha, ponha depois o vídeo nos 58, 56. Ok. Ok. Está aparecendo aí na tela? Não. Ainda não. Está. E agora não. Tenho que escolher a janela e tenho que a tira aberta. Era esse o problema ao bocado. Ah, espera aí. E agora apareceu? Não. Caramba. Agora não? Ainda não. E aí Ainda não. Deixa eu ver aqui, só mais uma tentativa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui também não. Então, apresente conforme você estava, apresente aqui, que eu não estou conseguindo abrir aqui não. Como você estava, Wanda? A apresentação estava como no PowerPoint, sem ser em modo de apresentação. Se passar de slide em slide diretamente no PowerPoint, conseguimos ver pelo menos o slide em que está. Portanto, o melhor é não passar para não expandir, deixá-los… Sim. Então, eu falei deste slide, que é o tal que nos dá a visão dos instrumentos, não é? E dos anjos músicos. Ele estava no convento e foi retirado e foi então levado para o museu e será um dos, obviamente, uma das peças que nós usaremos no jogo. E eu agora vou passar para um outro slide. Vou passar para um outro slide. E pronto, e continuando, a esse encerramento, a esse movimento liberal, social, político, económico, mas que tem então o tal propósito de encerramento dos conventos. Portanto, as coisas mudam bastante e estão agora a ver que, com essa vitória do liberalismo e essas circunstâncias históricas diferentes, nós temos atividade musical associada à Real Casa Pia, que é muito importante porque tem uma banda associada ao Círculo Iburense, que faz tertúlias, faz bailes e tem também uma orquestra e vai estar na base da fundação do Teatro Garcia de Rezende. Portanto, a sociedade civilizadora União Iburense, portanto, a história urbana e a esfera pública, política, vão interligar muito a paisagem musical neste século XIX com a realização de diversos eventos artísticos públicos. Portanto, a política vai à rua e faz uso da música, mas continuamos a ter procissões, continuamos a ter festas litúrgicas que também vão à rua nos arraiais e nas procissões. Portanto, temos uma dinâmica muitíssimo diferente e vemos que parte da herança cultural e religiosa é transferida para os usos e poderes seculares e burgueses. E, portanto, passa a ser possível analisarmos contextos públicos abertos como os teatros, cafés, praças, etc. O que vocês têm na fotografia é, hoje em dia, aquilo que resta do chamado Teatro das Casas Pintadas, que era o Teatro Iburense em atividade em Évora desde 1843. E quando eu me referi ao Teatro Iburense e à atividade que há de concertos e de bailes de máscaras, é, portanto, a este teatro que eu me estarei a referir. E ele era visto aqui como o teatro que recebeu os mais célebres atores dessa época, porque ele recebe também teatro dramático. Nós depois vamos ter, em 1881, agora espero que mude de slide, se não disserem nada é porque mudou, vai mudar para um slide onde está representado o Teatro de Garcia de Rezende, cujo projeto de fundação começa em 1881, precisamente com a tal Sociedade do Círculo Iburense. E porquê? Porque o Teatro Iburense, que eu mostrei antes, estava em franco declínio, muito estreito, perigoso, escadas sinuosas para os camarotes, etc., bolorento, pronto, havia todo o tipo de queixas em relação a este teatro, e a Sociedade Burguesa, dos subscritores do Círculo Iburense, vê, então, a necessidade de construir um novo teatro, e faz, então, uma sociedade para a fundação deste novo teatro, que, na verdade, só vai ser aberto, e a sua fundação e a sua abertura física, em 1892. E, portanto, vamos ver que o Teatro Iburense vai arrastar a sua atividade até 1893, embora, a partir de certa altura, os bailos de máscaras é que vão prevalecer. Ora bem, pela proximidade fronteiriça, nós vamos ver que estes teatros vão reunir Zarzuela, portanto, que é a tal importação da fronteira de Espanha, que é muito próxima de Évora, mas também necessariamente ópera italiana, e depois concertos mistos, com marchas, hinos, valsas, todo o tipo de coisa. E, portanto, nós temos, basicamente, três tipos de concertos que aqui aparecem, porque nós é muito raro termos a apresentação de óperas completas. E isso está, esse tipo de atividade está, no século XIX, está praticamente centralizado apenas em Lisboa, no Teatro de São Carlos, que foi fundado em 1793, e no Porto, na cidade do Porto, que tem o Teatro de São João fundado em 1798. No resto do país, o que nós temos são, então, estes espetáculos mistos, que podem ter um tipo de espetáculo que envolve instrumentistas e cantores, que, então, vão assegurar a circulação do repertório de ópera popular. Depois temos concertos que não incluem cantores, mas onde se apresentam certos de óperas, como, por exemplo, aberturas quando há orquestra. Eu agora vou mudar de slide para o cureto, porque vamos ver que o cureto, que vai ser montado no passeio público em 1880, é também responsável por uma disseminação e uma continuação deste tipo de repertório instrumental associado à ópera. E depois, finalmente, temos um outro tipo de concertos, exclusivamente instrumentais, com um caráter virtuoso, e que reúne peças populares, danças, marchas, hinos, e, tendencialmente, vai mostrar-se aqui um músico virtuoso, um flautista, um violonista, um pianista, etc. Entre o repertório em circulação, ou prático, que é o caso que me interessa, porque é aquele que já percebemos que faz a tal circulação cosmopolita, e ela é, sobretudo, ópera italiana, e vamos ver que se faz ouvir o Rossini, muito com o inevitável Barbeiro de Sevilha, Bellini, Donizetti, Verdi, e Verdi vai ser o autor mais representado com, pronto, com a sua trilogia popular, mas também o Bailo de Máscaras, Luisa Mila, Hernani, e depois, quando começamos a caminhar para finais do século XIX, vemos que começa a aparecer algum repertório francês, nomeadamente Gounod, com Fausto, ou Bizet. E, pronto, este repertório que eu estava aqui a referir aparece mesclado com outras áreas, outras peças, que podem ser desde coisas populares de salão até peças de zarzuela. Aqui temos, então, um exemplo do tal tipo de concerto que tem um virtuoso que pode tocar as suas peças e pode ser articulado como orquestra. Tem aqui o exemplo de um concerto no Teatro Garcia de Rezende, onde temos, então, um anúncio que aparece num periódico importante, que é o Manuelinho de Évora, e onde nós temos tudo. Portanto, temos o programa inteiro, temos o preço dos bilhetes, temos as regras, pronto, e é este tipo de fonte que vai servir para este estudo. Depois, chamo-vos aqui a atenção para o Francisco Sanoronha, que é um violinista também, porque à esquerda temos um concerto, um outro violinista italiano, que é o Caggiani, que trabalhava no Teatro de São Carlos. O Sanoronha é compositor e faz também carreira como violinista virtuoso, e, por acaso, agora até saiu recentemente um livro da professora Luísa Simbron, que analisou as turnês, as incursões do Sanoronha, precisamente para o Brasil, que foi um dos músicos que foi mantendo estas rotas atlânticas, e neste concerto ele toca quatro fantasias e terão sido as suas fantasias sobre o Rigoleto, sobre a Traviata, que esta é dedicada a Camilo Castelo Branco, e sobre o Trovador, todas para violino e piano, de Verdi. A quarta fantasia não sabemos qual era. Depois temos um outro exemplo, nesta linha do concerto de Sanoronha, que é, por exemplo, o pianista brasileiro, eu chamei-o aqui para perceberem estas pontes, Portugal-Brasil, no século XIX, que é o pianista Hermenegildo Ligori, que nasce em cerca de 1853, e que vem tocar a Évora, as variações sobre a Sonâmbula de Talberg, e as variações para a mão esquerda sobre o Miseréria do Trovador. E elas vão ser intercaladas com áreas que são cantadas pelo seu pai, que era tenor. Pronto, e sabemos que o Ligori se apresenta também na Ilha da Madeira. Agora, um outro tipo de concerto, ou diferente, na agenda estética que está por trás, é o de José Viena da Mota, que faz dois concertos, também no Teatro de Garcia de Rezende, nesta década de 80, e ele aqui, década de 90, peço desculpa, e ele aqui vai apresentar também uma estrutura mista, e, portanto, nós vamos ter um cantor, o Paulo Quental, que canta romanzas acompanhado ao piano. Temos uma orquestra, que se diz que é muito grande, e que tocaram aberturas de ópera, Tutti Máscara, de Pedrotti, da Cavalieria Rusticana de Mascani, e do Guilherme Tell, de Rossini. Portanto, continuamos a... Vai mudando o repertório, para um repertório já perdiu, mas o Rossini mantém-se. E depois, as peças do Viena da Mota já vão ser peças de tipo pianístico, a sua origem, na medida em que ele vai tocar Mendelssohn e Tchaikovsky. Portanto, aqui, o José Viena da Mota já tem uma formação germanófila, e já não vai optar pelo tal programa baseado em... Pronto, tem variações de repertório ao prático. E, portanto, aqui temos a tal quebra de um cosmopolitismo italiano, não é? Que estava, no fundo, a dominar a Europa toda, e começa, então, a chegar a Portugal uma vaga que vem do nacionalismo alemão, e o próprio Viena da Mota vai escrever uma sinfonia à pátria e vai ser um importante compositor do nacionalismo português. Eu fechava agora esta primeira secção que tem a ver com os concertos, mas que tem a ver com a tal questão da ópera, e queria, então, chamar-vos a atenção para uma... e mudei de slide... para uma obra, um conjunto de obras, duas obras que são muito singulares, que são da criação do Joaquim José da Rocha Espanca, que é um compositor que praticamente trabalha só no Alentejo, é muito culto, desenvolve uma série de atividades ao nível da arqueologia, da historiografia, é antiquário, e é uma espécie de compositor nos tempos livres. E porquê que ele é compositor nos tempos livres? Porque ele escreve música sacra numa década, de 60, 70, 80, que até 95 apanhamos obras em décadas em que já não há propriamente uma atividade regular, importante, em que ele fosse se assumir como compositor. E ele, parte das suas obras, vão ser escritas para o convento de São Bento de Castres, que supostamente está encerrado, embora mantenha uma atividade interna, uma vez que as freiras por lá continuam. Então, nós temos três, mudei de slide, três tratamentos da NOA para a festa da ascensão, e temos, eles estão depositados na Biblioteca Pública de Évora, portanto é o 151, 1, 8, número 1, número 2 e número 3, aqui estão a ver o número 1, vemos que está ali escrito que eles fazem parte de São Bento de 1870, esta é uma cópia de copista, portanto é uma coisa que não está muito limpa, depois temos uma outra, que é o número 3, eu não vos vou mostrar o número 2, porque é uma cópia quase em rascunho, mas todas elas são diferentes, embora tenham uma estrutura semelhante. Esta é uma cópia muito limpa, e que nós sabemos que é um autógrafo do Joaquim José da Rocha Espanca, é de 1877, ele diz aqui claramente que é para o convento de São Bento de Castres, portanto é o número 3, e a singularidade desta, desta festa, desta liturgia para a festa da ascensão, mudei de slide, é que nos versos para o órgão, portanto naquelas secções em que toca o órgão, nós vemos que ele apresenta a referência, como vocês veem aqui embaixo, que tem, neste caso, está baseada na traviata, portanto ele tem uma série de versos, no número 1, em que identifica, identifica a origem da sua inspiração, que é a ópera. Agora vou mudar de slide, e tenho aqui então o elenco das composições que ele baseia em ópera, e vocês veem que seja no de 1870, que não é o autógrafo, não é o manuscrito autógrafo, mas que nós conseguimos atribuir a espanca, porque temos depois aquela cópia de uma composição muito semelhante de 1877, e vocês veem que se mantém esta preferência pela ópera italiana, sendo que no número 3, ele em vez de dizer que tem versos para o órgão, diz que tem divertimentos para o órgão, o que nos remete para uma possibilidade de que isto pudesse até ser retirado, portanto separado da parte litúrgica, e tocado ao piano. Nós vemos aqui que no número 1, de 1870, ele tem o primeiro verso baseado numa ópera do Sá Noronha, que é o Arco de Santana, que teve uma primeira estreia em 1865, que não teve muito sucesso, depois tem uma em 1867, no São Carlos, que já tem muito sucesso, e nós vemos que são em 3 anos ela chega à Évora e está a ser tratada para verso, para o órgão, que é muito curioso, uma vez que grande parte deste repertório é anterior. E era aqui que eu gostaria, se fosse possível, que a Daniela pudesse partilhar o vídeo desta música no minuto 58, 56, para nós percebermos não só isto, este concerto teve, a estreia desta obra teve lugar no passado dia 27 de maio, na igreja de São Francisco, em Évora, que foi recentemente restaurada, também os órgãos foram restaurados, tem três órgãos, vai ter um quarto que ainda está a acabar o restauro, e é aquela igreja que tem a famosa Capela dos Orços. Está aparecendo aí na tela? Não. Espera aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Conseguiram ver? Não. Não? Não conseguimos ver e o som está muito mal, não vale a pena estar a fazer mais porque não se percebe. Oh, meu Deus. Eu também posso tentar aqui, mas não sei se... Está. Se funciona. Eu vou só tentar uma vez, pronto, eu peço desculpa. Uhum. não, 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 não começa a ser uma confusão. Pronto, deixa de estar, vamos ficar por aqui. De qualquer forma, se vocês forem ao... Eu agora vou voltar à partilha. Se vocês forem ao site do projeto, portanto, basta ir ao Google e colocar PazEv... Peço desculpa. PazEv e patrimonialização da paisagem sonora e soundscapes vão lá dar e temos lá o vídeo e podem ver e ouvir em excelentes condições. Não sei se agora já estão a ver o meu... o meu PowerPoint outra vez. Sim. Ok, obrigada. Bom, vamos fechar, depois podem sempre ir então ao site do projeto. Vou então passar à minha segunda... à minha terceira questão que tem a ver com o cosmopolitismo. escolhia porque pronto, porque há sempre uma relação com o Brasil e a nossa ideia globalizada de associar de forma muito primária o Brasil ao Carnaval. Pronto, temos todos consciência disso. Mas, de facto, o que se passa é que o cosmopolitismo que nós percebemos que se passa por via da ópera ele vai também funcionar por outros níveis e nomeadamente ao nível da moda, não é? Portanto, a moda é agora não vem de Itália vem de Paris e essa moda manda que se invista em bailes e nomeadamente bailes de máscaras. E essa moda vai fazer sentir-se não apenas no que se veste mas na dança nas convenções de comportamento naquilo que se come no que se bebe pronto em toda uma não vou chamar indústria mas um comércio que começa a afirmar-se à volta dos bailes de máscaras. Eles vão ter uma enorme popularidade em Lisboa eles certamente também devem ter tido popularidade no Rio de Janeiro e fazem-se em teatro. Pronto e esta esta imagem diz respeito ao Rio de Janeiro e é uma sorte termos esta imagem mas não temos nenhuma imagem destas em relação em Évora e por isso é que eu não vos posso apresentar. Temos notícias dos bailes de máscaras que foram que foram que começaram a ser a ser implementados em Évora na década de 60. E então nós vamos ver que os bailes de máscara a partir de sensivelmente de 1865 no Teatro Iburense que é aquele primeiro que eu vos mostrei vão começar a implementar-se como temporada e eles começam em Janeiro e vão até à Páscoa e o seu período áureo é necessariamente no Carnaval e temos várias notícias que como esta que aqui aparece em que se dá nota de que o Carnaval está a ter cada vez mais sossego que as ruas são patrulhadas como vocês veem aqui são patrulhadas pelo Regimento de Cavalaria 5 e por cabos da polícia para disciplinar os desacatos e o caos que se instala com o intrudo e portanto estamos naquela ideia civilizadora de que sim podemos divertir-nos no Carnaval mas é bom que isso seja feito nos bailes e não propriamente na rua e portanto este processo civilizador a par da moda a par da dança da sociabilidade burguesa vai fazer sentir-se numa via numa circulação que podemos absolutamente perceber que é cosmopolita com outras implicações e nós vemos aqui neste neste anúncio todas as regras e toda uma série de estratégias que começam a surgir para atrair as pessoas para os bairros e nomeadamente aqui é o caso de uma rifa para um bilhete da lotaria da Santa Casa Misericórdia de Lisboa depois temos o anúncio de que no teatro se alugam também máscaras e dominós e diz-se que não é permitida a entrada a máscaras indecentes religiosas ou que ofendam a moral pública ou os bons costumes as pessoas mascaradas não podem tirar a máscara dentro da sala as máscaras não podem vaguear pelos corredores do teatro nem irem para os camarotes porque as famílias que compravam camarote e por ali podiam ficar sem haver misturas porque os camarotes eram os mais caros e portanto há aqui toda uma estratégia de distinção dizem que não se pode entrar na sala do bairro com bengala ou chapéu de chuva para não haver pancaderia não é permitido fumar na sala de baile portanto é tudo aquilo que é o condicionalismo e o processo civilizador disciplinador que é imposto em relação ao carnaval e em Évora e por exemplo é curioso que em Évora diz-se que não se pode tirar a máscara dentro da da sala mas em Lisboa para se conseguir entrar num baile era preciso tirar a máscara e a pessoa apresentar-se portanto isto tem a ver com o facto de ser uma cidade de interior relativamente pequena intermédia onde não havia problemas de segurança muito relevantes vou passar então para um outro slide onde quero portanto já andámos praticamente duas décadas já vamos aqui na década de 80 eles mantêm-se os bailes até 1893 no Teatro Iburense e nós até temos aqui neste anúncio uma marca de cosmopolitismo ainda muito diferente não é? porque nos remete para a Alemanha em que se diz que à meia-noite trocaremos a carne pelo bacalhau portanto vamos vamos entrar na quaresma e tem aqui toda uma série de anúncios que nos remetem então para para doces para fatos de máscara portanto para o tal comércio que uma dinâmica que está realmente a instalar-se em Évora e a mesma coisa para o outro o outro anúncio em relação à música nós sabemos que nestes bailes atuavam algumas das bandas da cidade como a banda da Casa Pia sabemos temos notícias que nos dizem que se houve reportório novo embora não o identifiquem mas sabemos claramente que as danças em causa e na moda e mais importantes são a escocesa a valsa e sobretudo a polca é uma verdadeira polca mania eu coloquei-vos aqui um excerto de um jornal espanhol precisamente para dar a nota de que estamos muito perto de Espanha e também para dar a nota de que a polca sabe-se que a polca entra em Lisboa em 1845 que é precisamente 1845 sim que é precisamente a data deste deste jornal esta página ilustrada tem ao lado uma página inteira que nos fala da história da dança como processo civilizador e diz-nos que sempre existiu dança até nas tribos selvagens isto aqui só uma pequena citação e afirma depois que esta polca também passará de moda com o tempo portanto há uma consciência de que estes fenógenos são vagas que vão e vêm mas a coisa interessante é que nesta imagem vocês têm um autêntico desfile de moda moda feminina para além de nos ensinarem os passos para dançar a polca pronto o que nos dá uma ideia do atrativo que tinha esta ida aos bailes a todos os níveis depois finalmente ainda mostrar-vos o folha de rosto desta polca do do Saint-Leon que foi sabe-se que foi executada no baile do Real Teatro de São Carlos e ela chama-se Polcomania portanto no fundo o que é que nós temos aqui temos uma permanente negociação que eu estou aqui pela via do cosmopolitismo mas o que nós temos é uma negociação entre uma cidade do interior que quer negociar e ter e replicar algumas das manifestações culturais e musicais no caso que se passam em Lisboa e por sua vez Lisboa está a replicar aquilo que se passa nos centros culturais mais canónicos ou que têm o tal núcleo poder poder saber e que fazem exercer a sua influência em Portugal o interesse de estudar estes reportórios é que nós conseguimos perceber que Évora não era afinal a tal cidade em declínio anunciado e parada uma cidade morta como muitas vezes se dizia durante o século XIX porque nós afinal começamos se começarmos a estudar este tipo de fenómenos começamos a perceber que há uma dinâmica simplesmente não é igual àqueles centros a que nós estamos a valorizar constantemente e começamos a perceber que a música os sons a paisagem sonora é alterada à medida destas dinâmicas que se vão alterando pronto tudo isto depois vai sendo consolidado e vai ser introduzido na nossa plataforma digital e portanto para já era só dar-vos aqui esta amostra do que é que nós temos estado a fazer no projeto PazEv peço desculpa por estes problemas com a partilha e agora se tiverem alguma questão que queiram colocar acho que vai dar para transmitir o vídeo aqui consegui encontrá-lo aqui no youtube eu vou tentar transmiti-lo aqui está aparecendo aí na tela deixa eu ver compartilhar está aparecendo não 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 né então está complicado aqui eu coloquei agora no no chat penso que passa era o link não é pelo menos pôr o link no no chat para para as pessoas poderem agora acho que vai dar certo está aparecendo parece que sim está está a partir de qual de qual segundo qual minuto 58 56 se puder ser tá eu coloquei no chat o link para vocês poderem depois ir ao 58 56 né isso ok vai dar certo e aí e aí Amém. 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 Pronto, deu para perceberem que temos o canto de órgão e que depois entra então um excerto de ópera cantado pelos órgãos, instrumentos, e depois temos polifonia e depois mais canto de órgão, que é o tal canto de chão, etc. Portanto, é muito curioso, muito, muito curioso. E pronto, eu não sei se tem alguma questão que queiram colocar, espero ter conseguido passar a informação e o espírito de trabalho e o tipo de projeto que estamos aqui a desenvolver. Ok, Wanda, muito obrigada, lindo trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho, de uma riqueza de detalhes, de uma delicadeza. Eu costumo dizer nas minhas aulas que o chefe faz essa convocação para o CIR, vamos dizer assim, tem uma questão, isso que ele fala, essa questão dessa convocação que ele sugere que a gente escute. E essa relação da patrimonialização com a história, isso é de uma riqueza impressionante, assim, é lindo esse trabalho, parabéns. Então, a gente tem agora o João Fernandes, que é musicólogo também, para fazer alguns comentários, né, João? Então, depois eu vou ver aqui os comentários também das pessoas, dos ouvintes, né, agora a gente tem, por exemplo, 33 ouvintes que estão aparecendo aqui, pode ser que sejam mais lá no YouTube, né? Então, a gente vai ouvir aí os comentários, as contribuições do João, né, em relação à fala da professora Wanda, e eu vou ver aqui o que o pessoal está comentando, tá? Muito obrigado à professora Dani Machado e ao professor Paulo Marcelino, pelo convite de participar como discutante. Tenho várias questões, desde já muito obrigado pela apresentação, foi muito interessante. O projeto PazEv é, acho que é um projeto muito, muito interessante. No entanto, tenho algumas questões. Eu sou compositor de música eletroacústica e componho várias paisagens sonoras, e a abordagem de chefeira, para mim, costuma ser em relação à ecologia acústica, à ecologia sonora, e foi a primeira vez que vi uma abordagem neste aspecto, eu li que é a musicologia urbana, e gostava de saber, a primeira questão é, porque baseado na musicologia urbana, neste termo de paisagem sonora, quando os cheférios, os compositores seguintes que seguiram esta linha, o Barry True Arts, por exemplo, que incidem especificamente na composição e não numa musicologia histórica. Por que este termo de paisagem sonora para abordar? Olha, é uma boleia, ou seja, a musicologia, desde o Dalhous, tem um pouco este complexo, este problema de que vale a pena estudar as obras que valem a pena ouvir. E, portanto, se você for estudar modinha, fado, qualquer coisa dos musicólogos, o que vão dizer é, não, não, se quer estudar isso vai para a etnomusicologia. E, portanto, a musicologia tem um espartilho de qualidade canónica, que não lhe permite praticamente, seja subsídios, seja aprovar os projetos de doutoramento, se você disser, ah, eu vou estudar o Joaquim José Rocha Espanca. Você diz, mas porquê? Quando há outros compositores mais importantes. E nós, através destes conceitos de musicologia urbana e de paisagem sonora, conseguimos recuperar e validar e valorizar uma dinâmica cultural, uma dinâmica musical, e obras que são verdadeiros híbridos, quase difíceis de explicar, como esta que estivemos aqui a ouvir, se apresentarmos, está a ver, dentro desta, é uma ecologia, quer dizer, porque, repara, o convento está encerrado, o Joaquim José Rocha Espanca não é validado como compositor, está a escrever para as amigas, e leva a obra para dentro do convento, está a perceber? Nada disto seria um bom programa. E, portanto, é nessa medida, é de estudarmos a cidade, e, obviamente, que, repara uma coisa, eu estou aqui a falar de obras musicais, mas depois tenho, há pessoas, temos pessoas, que estão numa perspectiva, talvez, mais ao encontro daquilo que o João Fernandes esperaria, que é, estão a trabalhar o som das águas, o som dos aplausos, dos cavalos, das corridas de touros, pronto. Outro tipo, está a ver, que é muito mais essa paisagem real, porque o João pode dizer, bom, mas aí, se é um concerto, não sei porque é que leva a paisagem sonora no bolso, não é? Não vale a pena. E eu percebo perfeitamente disso. Percebo perfeitamente. Ok. Outra pergunta, nessa direção, era, existe aqui em França, pelo menos, há uma pessoa que trabalha na arqueologia da paisagem sonora, que é uma disciplina nova, que é essa pessoa que chama-se Milena Pardouin, não sei se conhece, que introduziu agora, recentemente, e especificamente, ela trabalha no, de uma perspectiva histórica, na recuperação das paisagens sonoras, de uma certa época, que há algum tempo circulou bastante o vídeo que ela realizou sobre a paisagem sonora medieval à volta de Notre-Dame. A pergunta é, estão a pensar fazer algum projeto nesse sentido? E quem são as pessoas que trabalham? E como? A professora... Para mim está bloqueado. Pode ter travado, né? Daqui a pouco a... Muito interessante esse seu comentário, viu, João? Da arqueologia da paisagem sonora, né? É. Nós, no projeto, eu peço desculpa que isto interrompeu por uns segundos, mas eu ouvi tudo o que o João disse. Nós, no projeto, estamos agora a tentar fazer, achando que, experiências imersivas, só para alguns eventos. E então temos a quebra dos escudos, em que conseguimos com um ator, pronto, criar esse ambiente de arqueologia de acordo com os dados que tínhamos. Estamos a fazer também para as festas no Coreto, mas são experiências, ou seja, isso não faz, não é o nosso projeto, não é? O nosso projeto é trabalhar com uma plataforma digital, mas não dizer, agora vamos aqui oferecermos 10 minutos de experiência do que é que era a Évora do século XVI na Praça do Giraldo. Estamos a fazer experiências com os informáticos, porquê? Porque muitas vezes falta-nos informação, está a ver? E, portanto, tivemos imensa discussão com os historiadores que não querem que se faça uma espécie de, ou seja, que não vamos animados por um ideal de conseguir, de uma forma ortodoxa, recuperar o passado. Eles isso não aceitam, está a ver? Pronto. E, portanto, nós temos que assumir que estamos a recriar, embora lhes chamemos arqueologia, porque não temos os dados suficientes. Está a ver? Mas, com certeza que sim, isso é muito interessante. Ok. Uma outra pergunta que tenho em relação à aplicação que estão a desenvolver. Essas experiências imersivas serão para ter em conta os sons em direto, os sons do mundo, ou são pensados para ouvir apenas a música que sai pelos fones, ou existe uma interação entre o mundo real e o mundo virtual? Não existe. Não existe. É para ouvir nos fones. O que é um bocadinho paradoxal, porque muitas vezes estamos com os fones, mas o mundo real ultrapassa os fones. Portanto, nunca estando na rua, em Evra, o mundo real entra sempre pelos fones, a não ser que puséssemos, mas não, não conseguimos ter uma visão uma visão do A ou B, da primeira ou segunda hipótese completamente fechada. E nesse caso, a parte que dissem que os utilizadores podem pôr as suas fotos, os seus áudios, como é que então vai haver a relação entre a parte histórica e a parte do utilizador atual, que pode pôr da realidade atual? É, nós na plataforma temos uma timeline que vai entre 1540 e 1910 e depois temos reservado que a partir de 1910, que é quando já há mais fotografias, já há gravações, etc., é a partir daí que os usuários participam, portanto, vamos até ao século 21, e eles entrarão sempre numa timeline que é após o nosso projeto, portanto, usamos a mesma plataforma, mas eles mandam o mundo real, aquele que apanharam naquele instante. não vamos conseguir colocá-los dentro da tal plataforma histórica, não é? A não ser que eles tenham documentos que queiram enviar-vos, talvez se alguém tem documentos e fotografia que nós não apanhámos, daí vamos inseri-la dentro da nossa timeline entre 1540 e 1910, claro. Ok. Obrigada. Eu acho que o Paulo tem uma pergunta. Ah, sim. Obrigado, professor, pela exposição, pela bela exposição. Eu tenho uma questão muito pontual de respeito à patrimonialização das paisagens sonoras. Eu gostaria de saber como nesse processo as instituições tanto públicas quanto privadas têm reagido a essa perspectiva de trabalho, de patrimonialização, né? A gente conhece o patrimônio material, já é uma coisa mais conhecida e tudo mais, mas eu quero entender melhor como as instituições portuguesas, em especial, estão recebendo essas novas ideias. É assim, ela funcionou bem num primeiro momento por via da universidade e daí ser um projeto de investigação. A partir do momento que nós temos qualquer coisa para mostrar e vamos ter com a Câmara Municipal ou com a Direção Regional de Cultura ou com as igrejas, o apoio tem sido absolutamente extraordinário. Está a ver? Agora, lá está, tem que ser a academia a dar o primeiro pontapé, porque se nós formos com o projeto só sem ter a realização, eles aí não têm a experiência suficiente para ter apoiado. Tivemos que ter a necessidade da universidade, mas um dos receios que eu tinha que é, quando acabar o projeto de investigação, que acaba em 2022, como é que isto vai sobreviver, como é que isto vai continuar pela comunidade e agora estamos a fazer os contactos e isso tem sido absolutamente extraordinário. Este concerto foi possível não com dinheiro da universidade, foi a Direção Regional de Cultura e a igreja que financiaram. Portanto, quando começámos a mostrar estas coisas, pronto, que eles não conhecem e estão perfeitamente abertos. Portanto, é muito bom, é muito, tem sido, tem funcionado muito bem. Outra coisa com relação à abordagem, o aproveitamento desses dados que vocês têm estudado com relação aos museus. A gente vê, por exemplo, em museus de grandes cidades, interações sonoras, inclusive com invenções, compositores, João, trabalhando com museus também, com trabalho de ambiência sonora. Eu gostaria de saber se vocês também estão pensando ou já estão realizando algo nesse sentido, de interação com objetos fixos, etc., exposições? Não, não, não. Agora, nesta terceira chamada que fizemos para este terceiro encontro, pusemos novas escutas e estamos a conseguir, conseguimos captar, porque temos também conferencistas, mais com o perfil do João Fernandes, que falam da paisagem sonora sem ser na questão histórica. Pronto, e portanto, vamos ter pelo menos um dia e meio em que vamos ter uma série de pessoas da informática, da composição, da recriação, que vão mostrar o tal mundo de possibilidades para usar este conceito, a par do nosso trabalho da paisagem histórica. Portanto, nós a única coisa que conseguimos fazer até agora com o museu foram os tais jogos. Tivemos um bom acolhimento porque, por sorte, há coisa de dois meses entrou uma nova diretora no Museu de Évora, que é extraordinariamente aberta, e portanto, a coisa tem tudo para funcionar. Mas neste momento, o que nós estamos a fazer é tentar com este terceiro encontro, que vai acontecer entre dia 10 e 12 de novembro, vai ser online, eu vou, obviamente, mandar-vos depois a informação para vocês poderem assistir e, pronto, e interagir connosco. Vocês vão ver que, e estou eu com uma enorme esperança, de que o diálogo com os compositores, os informáticos, as pessoas que estão a criar paisagem, que estão a fazer recriação, etc., connosco, que estamos muito mais partilhados na questão da música, da partitura, do documento, do som, eu penso que vai ser extraordinário. Para a seguir, podemos partir, então, para um estádio diferente como esse de podermos trabalhar dentro do museu, que seria absolutamente extraordinário, claro. Muito bom. Eu tenho uma pergunta, Wanda. Évora, ela tem uma particularidade, né, que ela tem vários elementos que compõem a história do Ocidente, né, vamos dizer assim, ela tem um templo grego, ela tem, ao lado do templo grego, ela tem uma igreja medieval, mais embaixo, a gente tem a igreja barroca. Eu fico curiosa, Wanda, como essas representações que a gente, eu estou falando do patrimônio material numa perspectiva arquitetônica, né, e eu fico pensando como é que, se é que vocês conseguiram identificar esses elementos sonoros que compõem esse universo tão misturado, né, houve alguma identificação desses elementos? Porque eu acho que o som, ele permite, né, ultrapassar, né, a arquitetura, ela forma, ela identifica um momento, né, uma temporalidade, uma marca. Eu acho, né, perdoe-me se eu estiver equivocada, que o som, ele consegue ultrapassar, sabe, eu acho que a gente tem essa, como é que vocês identificam isso, esses elementos aí tão misturados e de tempos diversos, momentos diversos da história, né? Há uma certa naturalidade nisso, eu acho que a Daniela há bocado disse uma palavra muito interessante, que eu por acaso nunca tinha pensado nela, mas que é verdade, que é a questão da delicadeza, não é? Esta delicadeza de apurar o ouvido e dar importância a tudo, pronto, e realmente é uma abertura que é, até para mim é muito nova. O som permite que nós também façamos aqui um jogo de imaginação, não é? Nós imaginarmos que quando vemos a Évora é uma cidade de ruas estreitas e nós podemos ter a certeza que em determinadas horas do dia íamos ouvir muitos sinos por toda a cidade, misturados com vozes a cantar dos conventos, das igrejas, íamos ouvir o som da rua, o que falta aqui no nosso projeto a questão da etnomusicologia, o que é que seria a presença popular, por exemplo, a questão dos chocalhos, a questão de um teatro popular, que nós temos vestígios, mas não temos, o nosso projeto não tem essa componente de fora, irá arrancar um outro projeto. Portanto, nós podemos fazer aqui um quadro, uma imaginação imersiva em que podemos misturar tudo isso. que pode ser a tal arqueologia em que mistura tempos, não é? Nós sabemos que em Évora, num espaço medieval, estamos a ouvir música do século XIX. Pronto, sabemos que os tempos se cruzam e estamos a ouvir os órgãos a tocar ópera. Portanto, tudo isto começa a ser um paradoxo histórico para quem acredita que a história se desenvolve por capítulos contínuos que vão para a frente. Ela não vai para a frente, não é? Ela é precisamente essa rede, não é? De sobreposições, de substratos que é tão desafiante, não é? Tão desafiante. Mas estou muito contente porque as dúvidas que vocês me estão a colocar são dúvidas que nós não só nos levantámos em equipa, como... Pronto, parece que vocês já foram a Évora e estão lá. Pronto, isso é muito bom. Eu adoro a Évora, Évora é maravilhosa. Tem uma pergunta aqui, tá? Do Fernando Souza, professora Wanda de Sá, quais as principais linhas de abordagens no terreno de estudos da música em arenas religiosas? Uma curiosidade aí do Fernando. Bom, é assim, eu essa pergunta não vou desenvolvê-la porque, como vocês perceberam, eu estou a trabalhar música instrumental, ópera e etc. ou seja, nós temos especialistas que tratam a parte dos conventos na história, a Maria Antónia Fialho Conde, o António Camões Gouveia na história e depois na música sacra temos o Luís Henriques, a Rita Faleiro, o Filipe Mesquita de Oliveira, o próprio Rodrigo Teodoro e, portanto, eles são as pessoas que estão a trabalhar e a analisar a música sacra e, portanto, eu não vou estar aqui a desenvolver esse aspecto, mas, com certeza, que depois se for ao site e vir lá a equipa tem lá os, pronto, os e-mails das pessoas que estão a trabalhar a parte da música sacra que é imensa, tem uma enorme dimensão. Bom, outra questão que eu gostaria de colocar, professora, desrespeito à metodologia do trabalho, né? Falar sobre música, escrever sobre música é um desafio enorme, né? Pela dificuldade, a Centro está usando, lançando mão de sinestesias para poder falar de música. Então, o que você diria para um pesquisador que está começando a enveredar no estudo de paisagens sonoras e, mais precisamente, de paisagens sonoras históricas, como esse pesquisador poderia começar a perspectivar uma metodologia ou metodologias no plural? Você não é o ponto. Ora bem, o que é que nós fizemos? Porque, assim, quando nós estamos na paisagem sonora e começamos a abrir os ouvidos e imaginação e todos estes desafios, o que pode acontecer é que metemos tudo no mesmo saco. E o que é que nós fizemos? Nós dividimos categorias sonoras. Portanto, a biofonia, a geofonia, pronto, fomos dividindo todas essas categorias para que as pessoas que vão trabalhar a paisagem sonora saibam que vão trabalhar só sons da terra. Pronto, quem trabalha é os pássaros. Ou vão trabalhar só sinos. ou vão trabalhar música sacra porque nós não temos a liberdade que o compositor, não é, quando vai, que vão de parte para a paisagem sonora, tem. Não a podemos ter. Para já, não a podemos ter. E, portanto, a nossa metodologia foi essa, foi estabelecer fronteiras de critérios de identificação de, o critério é o que é que produz o som e eu vou, então qual é o meu critério, o que é que produz o som e é este, este modo de produção do som que eu vou estudar. Está a ver? E, portanto, só quando temos já muito material é que nós, então, partimos para uma experiência imersiva em que colaboram várias pessoas para uma reconstrução. Sem lhe chamar arqueologia, porque muitas vezes nos faltam dados. Não sei se respondi. Não, sim, claro. Categorizando, dividindo em tipos. Categorizando. E, portanto, nestas categorias é que nós vamos criando eventos, vamos preenchendo fichas, não é? Portanto, se uma pessoa pega em bailes de máscaras, que foi o caso do último, vai fazendo fichas para os eventos, não é para cada bairro, é o evento, o evento de um determinado bailo ou de um determinado entrudo e depois vai ter que preencher os critérios e os dados que tem. Portanto, isto tudo tem uma base de dados com fichas. E depois, obviamente, fazemos estes encontros e estas chamadas para conferências em que as pessoas estão a apresentar um determinado assunto já com uma contextualização histórica mais enquadrada, não é? Portanto, com um determinado enquadramento. mas isoamos as peças. Obrigado. Tem uma pergunta aqui de novo do Fernando que ele diz assim, nesses intercâmbios entre setores de atividades musicais e sociedade burguesa do século XIX, houve impacto da igreja no pensamento da burguesia portuguesa? Esse impacto houve, não é? Portanto, nós não podemos esquecer que aquela ideia, não é? Portanto, temos o liberalismo em 1834, parece que há um corte com a igreja, mas não há, porque o Estado liberal assume que a igreja é um assunto de Estado. Portanto, disciplina a questão dos conventos, mas a igreja é um assunto de Estado. E depois temos o episódio da República com um certo anticlericalismo, etc., mas depois quando nós percebemos que entramos no Estado Novo, no tal episódio fascista no século XX, não é? Que vai entre 1933 até 74, nós percebemos que é um dos casos na Europa em que o Estado tem uma enorme e boa relação com a igreja, portanto, praticamente todo o século XX, ao contrário, por exemplo, do que se passou com a Alemanha. Portanto, na verdade, o que nós vemos é que parte dos poderes e dos lugares de poder e das riquezas que faziam parte da igreja ou se mantém na igreja ou são transferidas, mas há uma massa crítica, há uma série de conteúdos culturais e até de uma certa contenção política em que a igreja permanece no exercício do poder. Portanto, tem, 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 com certeza que sim. Com certeza que sim. Tem um outro comentário do Fernando, linha de estudos muito importante para o entendimento dos processos históricos na construção do panorama sonoro do hoje, né? Nesse caso, o PASEV é histórico, né? O patrimônio, o patrimônio, né? Histórico, sonoro, e tem muitas pessoas comentando aqui, viu, Wanda, como o Jonathan, sensacional, tem uma outra expressão que outra pessoa utiliza, sensa demais essa conversa, sensa de sensacional, tá todo mundo encantado, assim, né? Ouvindo esse universo, assim, sempre quando a gente traz essa discussão, né? Em torno da sonoridade, eu fico me perguntando recentemente, por que que as pessoas ficam tão entusiasmadas quando as pessoas, eu digo os alunos, né? Quando eles de repente, assim, param e dizem assim, poxa professora, eu nunca imaginei que eu pudesse estar ouvindo o som do passarinho, né? O som da buzina do carro, e é uma coisa que a gente tem isso cotidianamente, né? Então, eles têm comentado isso em sala de aula, assim, por que que esse, quando a gente atenta para esse despertar, né? Por que que isso causa esse entusiasmo e de repente essa surpresa, né? É como se fosse uma novidade, né? E ao mesmo tempo não é novo, a gente cresce com isso, né? E a gente nunca se dá conta disso. Como é que você vê isso? É, são tomadas de consciência que depois se tornam muito criativas, porque de facto o som, falemos dos pássaros para não estar a falar da buzina do carro, mas nós temos um biólogo que trabalha connosco e que trabalha a paisagem sonora de Évora, à volta de Évora, com a questão dos pássaros e quando é que começaram a surgir as segonhas e depois quando é que elas desaparecem, porque as segonhas agora começaram, recomeçaram a ter no século XIX alguma entrada nas cidades alentejanas e tem um som muito particular do bico, etc. e de facto nós encantamos com isto mas ouvimos o biólogo a falar que de facto é extraordinário todos esses sons que nós deixamos escapar porque ficamos um bocadinho insensíveis, não é? É a tal delicadeza, é a tal despertar de uma sensibilidade que não é à flor da pele mas é à flor do ouvido, não é? Que é uma expressão que nós usamos muito quando nos tornamos dermicamente muito sensíveis e é muito bom porque é uma chamada ao corpo, eu acho que é, as pessoas são chamadas ao corpo, saem um pouco desta bolha e é uma abertura e de facto ela dá-se também historicamente, não é? Nós temos essa chamada hoje cotidiana mas para o musicólogo, o etnomusicólogo por natureza já é uma, já tem um perfil mais aberto mas para o musicólogo que tem uma formação um bocadinho mais filológica, mais fechada, etc., é uma abertura de espírito e de postura que estes conceitos permitem que é absolutamente extraordinária e é muito interessante e os próprios historiadores, não é? que estão na equipa de repente começaram a ouvir outras coisas e a olhar para os documentos de história de outra forma, portanto, é muito, muito fértil. Nós roubamos o conceito ao chefe e estamos a tentar potenciá-lo ao máximo, não é? E funciona muito bem. Eu tenho uma pergunta em relação a isso. Existem documentos ou alguma forma de saber qual é a relação da população no século XIX ao som, à paisagem sonora da época? Não, nós temos documentos que falam e que relatam balbúrdias políticas porque a música a certa altura no século XIX temos aqui um problema de uma guerra civil que não é completamente declarada mas que é entre os monárquicos absolutistas e os regeneradores portanto, o Dom Pedro e o Dom Miguel e que usavam a música e portanto, temos uma série de trocas de hinos ou de galhardetes em que umas bandas tocavam uns hinos outras bandas tocavam outros hinos e iam-se provocar para a janela e depois aquilo acabava às vezes em pancadaria na rua e isso nós temos de facto relatos de que há desacatos na rua pronto e que as pessoas reagem mas é este tipo de coisa é este tipo de quando é uma coisa inusitada está a ver? Sim e assistimos eram compostos especificamente para essas batalhas entre eram encomendas a compositores ou eram coisas eles usavam muito estes hinos quando era para valorizar a monarquia portanto por exemplo se havia um determinado aniversário de um rei os monárquicos por exemplo em Évora agora estou a remeter para coisas que aconteceram montavam um grande palco com um cureto um cureto portátil portanto montado para o efeito punham a imagem do rei e punham lá uma banda a tocar toda a noite para dizer está aqui o rei está aqui o rei e por exemplo no dia do primeiro de dezembro vinham também os regeneradores e dali punham e desfilavam pelas ruas aproveitam datas datas específicas para fazerem este tipo de atuação porque para todos os efeitos Évora é uma cidade ordeira portanto estamos numa cidade relativamente intermédia relativamente pequena do interior como a burguesia e uma igreja e uma aristocracia muito ali muito divididas e a negociar ali os seus locais de poder portanto é a política na política quando nós percebemos que sim que é uma paisagem que perturba a calma Queria ainda colocar professora uma questão sobre eu admirei muito a descrição que a senhora fez que envolveu também elementos da dança por acaso eu sou também um músico ou um etnomusicolo que inventa ou que ousa falar também do movimento de dança dessa interação entre música e dançarinos e vice-versa enfim eu gostaria eu gostaria que você falasse um pouco sobre a possibilidade de concatenar ou trabalhar uma descrição ou uma análise mais ampla que passe que vá além do som e que também abarque essas outras formas expressivas tal como a do movimento tal como as visualidades e etc o que é que você nos tem a dizer sobre isso o que eu tenho a dizer é que nós não temos pessoas que sejam especializadas em dança está a perceber portanto a nossa abordagem à dança vai muito pelo reportório portanto se começar a falar de como é que se dançava a polca eu aí já não vou aprofundar consigo portanto sei mas não não é a minha área de estudo ou seja se nós fôssemos fazer uma experiência imersiva de um baile de máscaras para dentro do teatro iburense nós aí precisaríamos de alguém que nos desse esse tipo de informação está a ver o que nós fizemos foi não a fizemos não fizemos essa experiência agora ela é muito interessante porque para todos os efeitos depois em Évora eles tentam retirar o carnaval da rua mas depois ele vai voltar a implementar-se com um fenómeno que são os brincas que também merece ser estudado por via da etnomusicologia e os brincas então eram grupos que andavam na rua nas quintas mais caras nas quintas mais caras nas quintas mais ricas da zona para pedir dinheiro e para provocar e para desafiar e brincar gozando com os donos portanto com os burgueses e esses brincas vão manter-se praticamente até à década de 60 portanto do século 20 portanto eles vão mesmo assim atravessar o estado novo todo com uma presença provocadora e por exemplo esse seria uma área muito interessante para trabalhar do corpo das danças na rua do carnaval está a ver portanto se a minha pergunta se a pergunta é se isso é importante é importante mas como percebeu eu não estou a trabalhar essa área mas claro que sim quanto mais abrangente mais abertura nós temos no fundo mais delicadeza nós temos ao objeto não é? à paisagem eu tenho uma pergunta Wanda tem o famoso terremoto de Lisboa né 1755 e esses dias eu estava ouvindo um documentário sobre o som mais alto que se teve notícia no mundo que diz que foi um som de um terremoto que foi registrado do vulcão da ilha de Cracatoa né e aí eu fico pensando que esse terremoto né o sismo de Lisboa ele foi muito traumático né para a cidade de Lisboa e a Évora fica muito próxima né de Lisboa tem relatos de decisões emitidos pelo terremoto daquele período vocês identificam que o Tânia apanhado não que eu tenha apanhado não e as zonas mais mais estragadas pelo terremoto vai ser depois o Algarve não é que é um tsunami mesmo assim em Évora a maior parte do património mantém-se não é mantém-se mas eu não não apanhei assim nada de não tenho ideia nem tenho conhecimento mas esse foi um grande acontecimento cosmopolita não é a partir do terremoto Lisboa passou a ser conhecida em todo o mundo mas sabe só para só para terminar temos um fenómeno muito interessante que até foi estudado por um historiador que o terremoto aconteceu em Lisboa e a Gazeta de Lisboa que era no fundo o jornal da Croa não dizia nada portanto é como se não tivesse acontecido nada o terremoto estava a ser noticiado em todo o mundo com pessoas a vir cá ver o que é que se tinha passado e se você for folhear a Gazeta de Lisboa não passou nada porque no fundo é a etiqueta da Croa que vai limpar a desgraça e não deixa passar portanto há um silenciamento aí há um silenciamento acaba quase com a cidade inteira e eles não noticiaram incrível destruiu Lisboa não foi noticiado porque pronto não se ia dar notícia dessa desgraça porque aquilo que coisa ficando impecáveis tem um comentário aqui da Joseline que ela diz a limpeza do ouvido retoma a atenção aos sonhos elementares da vida que esquecemos esquecemos automatizamos ou deixamos para trás é um comentário ainda naquele momento que a gente estava falando sobre a escuta a sensibilidade bom acho que a gente pode dar encaminhamento para finalizar se temos algumas questões a mais Paulo João ou o público que está aqui nos ouvindo acredito que não então teria mil perguntas ainda para fazer mas vamos deixar para outra para a conferência vocês vão depois ao site eu pus ali o link e têm lá a chamada de comunicações entre 10 e 12 de novembro vamos fazer isto online eu depois vou enviar-vos essas pronto os links para poderem assistir que isso também vai ser noticiado através do nosso site e se realmente estão sensibilizados para a questão da paisagem sonora seria excelente escolherem as conferências porque o Rodrigo Teodoro está a tentar o que o chefe e o discípulo do chefe portanto pode ser que nós até consigamos ser megalómanos nas conferências portanto tenham atenção porque eu acho que esta conferência vai ser muito interessante em novembro de 2021 Ah, muito bom Então, tem mais alguma que pergunta? Você, Paulo, João? Não, não só por enquanto não Por enquanto não porque a gente tem o colóquio em setembro já estamos ansiosos pelo colóquio Ô Vanda então faça as suas considerações finais para a gente finalizar aqui a atividade de hoje muito obrigada mesmo pela sua presença Eu é que agradeço agradeço a oportunidade dou os parabéns à vossa à vossa iniciativa a minha consideração é que eu gostava imenso que houvesse no Brasil pessoas a pegarem em cidades para nós começarmos a interconectar as cidades se as pegassem por via da valorização patrimonial histórica São Salvador o Rio de Janeiro há imenso material há equipas que estão a levantar material histórico extraordinário no Brasil o CESEM neste momento está a partir com um projeto com uma equipa que é o Caravelas para fazer uma história da música luso-brasileira e portanto apesar da história e dos livros etc seria muito bom que começássemos a poder ter a construir estas plataformas para interconectar o património das cidades e depois claro o mundo hoje com certeza que sim mas faria muito sentido conectar cidades portuguesas com algumas cidades brasileiras porque nós temos muito património comum estamos estamos fazendo essas conexões eu acho que esse evento no primeiro momento ele permite essa troca e os nossos núcleos o Labete do Paulo da professora Alice também esse que eu estou coordenando que é o núcleo de pesquisas sobre psicanálise e conflitos e música a gente está pensando eu inclusive recentemente criei o LAPI Sons que é um laboratório de psicanálise e sons para desenvolver tem uma disciplina música e segurança no curso enfim a gente está iniciando também com essas discussões acho que tem é um grande universo que nós podemos aí desenvolver essas articulações estamos abrindo os caminhos vamos dizer assim muito obrigada Wanda muito obrigada João Paulo Paulo você tem mais alguma consideração? Também só agradecer e grande expectativa de dar continuidade a essa discussão que a gente apenas começou e temos tudo por fazer ainda João muito obrigado pelo convite e que continue com estas conferências que são muito instruidoras Obrigada então pessoal a gente está finalizando aqui vou finalizar a gravação uma boa tarde a todos e até a próxima atividade do Cantos das Cidades Aldeias Sonoras e Translocalidades um abraço a todos protejam-se a pandemia não acabou abraço a casa e a a a Obrigado.